Estamos aqui mais uma vez no município de São Pedro, aqui ao meu lado está o prefeito constitucional Miguel Cabral. Miguel, apenas cinco meses e alguns dias de gestão, né, de governo, mas já se pode registrar avanços na atual administração. Como você comenta já as conquistas no setor de saúde, Miguel? O setor de saúde melhorou bastante, embora a gente dia a dia estamos tentando melhorar cada vez mais, mas hoje posso adiantar que na saúde não precisa mais ir de madrugada pegar a ficha para ser atendido de oito horas da manhã. Hoje, nós temos um sistema de agendamento, da onde as pessoas não precisam mais se acordar de duas horas da manhã para pegar esta ficha para ser atendido, né. Medicamentos não faltam mais, então, assim, cada dia que se passa a gente está cada vez mais melhorando a saúde do nosso município. É, Miguel, nos casos de média e alta complexidade, quando não dá para ser resolvido aqui o problema de saúde do enfermo, a prefeitura garante a transferência, a remoção para as cidades mais avançadas? É, hoje a gente tem um convênio com a cidade de São Paulo Potemir, né, então, quando tem algo que aqui no nosso município não resolva, os pacientes são encaminhados para São Paulo Potemir. O setor de educação, Miguel, transporte escolar, merenda escolar, como você comenta também, as conquistas também já registradas no setor educacional. É, na educação a gente vem com uma certa dificuldade, da onde hoje no nosso município, no nosso grupo, existia uma carência de pessoas técnicas para estar na educação. Aonde hoje, como nós pregamos a diferença no nosso município, eu convidei para ser secretária da educação no município, a senhora, a professora Liege, que ela é competente para a pasta. Com a visão pedagógica na altura. É, embora nós estivemos em lados opostos, eu fui candidato, ela foi candidata, mas, como eu sempre preguei, que a gente éramos um diferente. Então, hoje, estou mostrando para a população de São Pedro que realmente eu quero o melhor para o meu município. Não é, e tanto que hoje, a partir de hoje, quem é secretária da educação, ela é, e tenho certeza que ela irá, sim, administrar com competência. Sem dúvida. Parabéns aí pela forma, né, a forma desse desejo, né, de trazer o melhor para o ensino, para o município. Prefeito Miguel Cabral, ao governador do estado, Robson Faria, que pedido você faz ou renova agora, aqui através do portal imprensa, para que ele destine mais ações, traga mais melhorias aqui para São Pedro? É, até o dia de hoje, São Pedro ainda não foi contemplado com nada do governo, né. Então, hoje, eu friso bem, eu, toda hora, eu não canso de correr atrás de melhoras para o meu município. Ainda não tive a oportunidade de conversar com o governador, mas, na hora que eu tivesse a oportunidade, irei, sim, reivindicar as coisas que o nosso município necessita. Como você comenta o relacionamento com a Câmara Municipal? Os vereadores, hoje, eu não tenho a maioria na Câmara. Hoje, eu tenho quatro vereadores, embora que isso não me incomoda. Por quê? Porque, para a Câmara, eu só mandarei projetos para favorecer a população. Então, já disse até aos vereadores que, se chegar um projeto para me favorecer, eles não aprovam. Mas, se for para favorecer o povo, eles aprovam, porque é para o povo o nosso município. Sou amigo de todos, conheço todos há bastante anos, não tenho nada pessoal contra eles. Mas, espero que eles desejam o bem do município igual que o meu desejo.